Primal Carnage Extinction Esse jogo incrível que está sempre presente aqui no canal E dessa vez, não com um, não com dois, mas com três convidados Começando com ele, Riei Bom dia, boa tarde, boa noite Voltamos de volta aqui de novo É isso aí Nossa, eu devia começar meu vídeo assim, cara Continuando aqui com o Mikon Um grande convidado aqui do nosso canal Olá, cala a boca, olá, tudo bem? Eu aqui, como vocês podem ver, hoje eu estou me tornando o dono do canal, né? E o novo participante Que... Ah, você já é de carteirinha do canal, cara Você já é de carteirinha do canal, você pode ficar tranquilo já Obrigado, obrigado E o novo participante O Capão E aí, Capão, fala aí E aí, bis Caponari É, a tradução dele é uma bosta Ô, Capão, vem cá, tu estava naquele vídeo do Brawlhalla Enfim, era para fazer um merchan mesmo Então a gente vai entrar aqui no servidor E voltamos já Mas antes, solta a intro Eu virei humano, hein? Eu virei humano Virei humano também No meu time E aí, Mikko Tá, bora procurar outras pessoas aqui Eita poxa de nó, olha lá O que, caramba? São um bando de dinossauro Matei, 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 matei Ai, espirossauro! Ai, meu caramba, ai, meu caramba Tem muito dinossauro aqui, tem muito dinossauro aqui Socorro! Ai, meus magos Quem tá em casa? O Espino tá com 500 de vida, mano Mata ele, Dino Caramba! Tu vai falar isso logo na hora que eu corro do Espino? Cadê ele? Ele tá com 500 de vida, lá dentro Vai, corre O nome do cara é Beto errado Matei! Boa, Mikko! Caramba, isso que é trabalho em equipe, caramba Jeeeee! Tem dinossauro aqui Socorro! Boa, Dino, boa Ai, tô preso Sai daí, Dino, sai daí, Dino Ajuda, Mikko Ai, morri Boa, tô sozinho no outro time Entendi Capão tá aqui Tu tá sozinho no outro time? Como é teu nome? Sou hacker do Ah Nossa E nessa conta Eu tenho um banco Madeu o acro, boa A história É a história desse banco Foi você que tomou? Não Foi outra pessoa dessa conta, né? Boa, bichinho, obrigado Exato Não vou citar João Vitor Nomes Ai, socorro Cai, 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 cai Tem um bicho misto Tranquilo aqui Ai, 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 morri Ô, Red Wolf Eu gostei desse cara Vem aqui, ó O Capão ali O Capão tá precisando de ajuda Vem, Capão Ai, meu pão Tá todo mundo aqui de comando, né? Esse sim é o verdadeiro comando para matar É isso que os dinossauros pensam da gente Comando para matar Agora eu sei o comando Atirem a bazuca no dinossauro rápido Atirem a bazuca no dinossauro rápido Atirem o comando e no comando também Ah, é porque esse... Olha, sabe o que esse espinossauro tá pensando da gente? Nós todos com o comando? Matei Ele tá pensando que nós somos o que o mundo para matar Matei, matei, matei Galera, venha para o heliporto rápido Venha para o heliporto Caramba, o Akro tá ali no heliporto Caramba, tem muito Akro pulando aqui Aleluia Ai, tem um bicho aqui tentando me matar Não deixa a boca Sai, seu Akro Que eu tô soando Sai! É, acabou a munição, né? Fazer o quê? Ai, ai! Acabaram as balas O cara entra assim nesse convidado, rapaz Ele já se viu Nossa, três tiranos Agora deu ruim Agora deu muito ruim, mano Socorro Eu tô só com a pistolinha aqui Aí Pega minha tranca, vai Pega minha tranca Ah, não Ah, não, o Mikko foi devorado Matei um O Akro Oh, como assim o ratão devorou me matar, mano? Eu acho que não tinha um Akro Sai Ai, caramba Sai Mano, esses bichos sujo de onde? Eles aparecem muito quietinhos, velho Nossa, eu buguei o Spino Boa Caramba, agora eu morro Agora eu vou morrer Boa Boa O Enditor é agressivo, vai Oi Caramba, onde os tiranos ali, mano? Tá complicado O Rackerturbo, tu é esse Tiranossauro aqui que tenta me devorar. E aí Rackerturbo? Matei. Ah, não era o Rackerturbo não. Odino, me espera, pô. Vem logo, caramba! Isso aqui deu lugar pra humanificar não, poxa! Ó o carna, ó o carna ali, ó o carna. Matei o Tiranossauro, boa! Caramba, o carro vai me matar. Rápido, venho pro heliporto, cê sabe onde é o heliporto? Venho pro heliporto! Esqueça, eu não venho pro heliporto! Eita! Tá, agora podem vir pro heliporto. Ai, morri! Aqui o hacker! Caramba, esse jogo tá muito acirrado. A gente tem que ganhar, galera. Ah não, eu vou matar você, Capitão Venato. Vingança! Ele vai matar isso sim. Ah, eu fiz tourada com o touro carna. É, esse é o significado do nome carnautauro. Carnautauro! Carnautauro! Carnautauro, Dino! Ai, é um acro! Não, 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 não! Ai! Ai, ai! O hibiro também! Eu passei por debaixo dele! Carnautauro! Carnautauro! Tem três Dino aqui atrás de mim. Toma essa, Espinossauro! Toma essa, Espinossauro! Toma essa, Espinossauro! Taca fogo nele, taca fogo! Atrás, Dino! O acro, o acro e o acro! Tá pegando fogo, bicho! Ah, velho! O acro me matou! Poxa, Mico! Caramba, eu vou morrer pro veneno dele! Eu vou morrer pro veneno! Eu vou morrer venenado! Nossa, me salvei com pouco! 5 de vida! Alguém me ajuda! Oi! Caramba! Eu tô chegando tarde! Seu Espinolixo! Uh! Matei ele! Queimado! Caramba! Toma essa! Ufa! Acabou! E eu fiquei na frente do Mico e do Capão! O Capão ficou 1 barra 13! Mas o que é isso, Capão? Tô começando a jogar até em pouco tempo! Beleza! Tô como o Dino! Pera! Você tá como eu? Sei lá, ao começo o jogo já tem um humanoide aqui! Ah, eu vou lá! Caramba! São dois humanoides! Caramba! Traz de mim! O hacker! Eu vou matar o hacker! Tô essa! Cadê o Capão? Cadê o Capão? Aqui Capão! Capão! Vamos formar ganho de algodão doce! De novo! Eu só tô dando assistência aqui rapaz! Tô só... Observando! Um comando! Um comando! Você quer que eu peso dos seus atos! Ah! Ah! Era você! Droga hacker! Vou lá pro estábulo! Lá pro helipotter! Aqui! Socorro! Valeu! Tirando! Cadê o maninhos? Tá difícil achar o maninhos! Aqui o índio! Droga! 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 Droga mano! Vem aqui Mico! Vem aqui Mico! Rápido! Vamos fazer o algodão doce! Aqui! Tô no meio! 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 Tem muito mano aqui! Tem muito mano aqui! Morri! O hacker turbo iniciou pra mucard! Aqui Mico e Capão! É minha! É minha! Cadê? Droga! 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 Porém que eu saio aqui! Dino fica aí! Dino fica aí! Dino! Tô tentando! Tô tentando! Ah! Tá aqui! Cientista Liche! Caramba! Eu vou morrer pra cientista! Ela é minha! Um comando! Um comando para matar! Eu não acredito! Eu não acredito! Não é todo ideia que você acha um comando para matar! E se você achar 3? Bora aí! Bora andar em banda! Bora andar em banda! Mas eu não sou um raptor cara! Bora aí! Bora andar em banda! Bora! Bora! Uh! Uh! Ali! Aqui! Aqui é cientista! Aqui é cientista! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Olha aí! Poxa! E a ideia do barundar em banda! Cadê? Tô chegando galera! Tô chegando! Calma amigo! Sobreviva amigo! Sobreviva! Eu tô vindo aqui comer! Tem uma news aqui! Tem uma news aqui! 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 Ah não mano! Tô atrás de uma cientista! Ela não me viu! Ela ainda não me viu! Calma! 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 Tá indo pra ele pôr! Tá indo pra ele pôr! Caiu pra ele pôr! Por que que ele não pulou em cima dela? Mas... Ai ai! Aqui é cientista! Posso matar ela! Eu posso matar ela! Espera! Não! Ela me mata não! Ae! Consegui! 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 Eu não consegui ver nada! Mas eu matei ela! Quase morri! Mas eu consegui matar ela! Vocês perceberam que o Hapiturro saiu? Acho que ele caiu! Não acontece né! Acontece que o programa tá ao vivo! Não tá ao vivo não! Não sei onde que está! Ae! Caramba! Consegui também! Consegui matar essa! Quase morri de novo! Fiquei com 20 de vida! Mas eu consegui! Oh Capão! Tá fazendo o que aí? Parado! Eu vou matar esse comando! Ah não! No vídeo de veio! Aqui o Mikon! E ai Mikon! Caramba! Tão atirando na gente! Olha lá! A cientista! Aonde meu filho? Aqui! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer muito! Ela tá tentando segurar! Não deixa não! Não deixa não! Ah não! Chegou o índio! Ai não! O índio cegou! Cadê o índio? Aqui ele ainda tá aqui! Tá aqui mano! Aí morreu! Valeu Mikon! Aqui a cientista de novo! Ah não! Vai morrer! Vai morrer muito! Vai morrer! Aqui o índio! Um índio! Um índio! Um índio! Eu não tô vendo ele! Peguei! Peguei! Ah não! Escapou! Tô indo capão! Tô indo capão! Peguei! 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 Isso que é trabalho em equipe! Caramba! Gangue rápido! O jogodão doce! Poxa! Mas eu tô de pitranodon! Não tem problema! Tu não vai matar ninguém com esse pitranodon! Não bota o fé em você mesmo! Verdade! Fala o mesmo! Fala o mesmo! Cuidado! Mano! Tem muita gente! Tá largado! Tá largado mesmo! Vamos deixar o cientista! Vamos deixar o cientista! Vamos deixar o cientista! Vamos deixar o cientista! Caramba! A voz do Mico largou muito! Eu vou fazer isso aqui! Eu vou fazer isso aqui! Eu fiz aquilo! Boa poxa! 30 segundos galera! É hora de brilhar! É hora de brilhar! Se vira nos 30 galera! Se vira nos 30! Estamos ganhando? Não estamos ganhando de lavada! E acabou! Eu fiquei em penúltimo! O Mico já vazou do servidor! Tá nem aí! E o capô ficou em último! Morra! Isso é dinossaurica! Morra! Pera! Mas eu sou um dinossauro falando mal dos dinossauros! Dizendo que eles morrerem! De novo! Os dinossauros nunca morreram! Vocês que acreditam! Vocês que acreditam! E salvem de maldito! A galera tava dizendo! Fala, matei meu PC! Eu achei que eu consegui! Ah, era um Mico! Pelo menos está no mesmo mapa! Fala! Ah, matou! Nossa! Eu matei que dinossauro, afinal! E acabou a partida! Vocês são de que time? São dinossauros ou pessoa? Eu sou dinossaurico! Eu sou dinossaurico! O Mico! Eu acho que eu vou cair Não caia Se cair, levante É o que eu sempre digo Nossa, que bomba certeira Não é crise existencial infinita Existencial não É crise internetal Os dois, na verdade Cadê tu, Capão? Oxe, o Capão tá no outro time Vai, droga Não mata não Dá que eu te dou outra Tô sozinho lutando contra uma bandaiada de humanos Mas eu vou conseguir Pega pra tu Matei Não era nem um dos dois Ah, tá todo mundo no outro time Peraí, eu vou mudar de time Não, eu vou mudar de time, você vai ver Morri Eu tô só morrendo Onde é que tem munição, onde é que tem munição Galera, eu tô concentrada no jogo, tá ligado? Nem tô falando nada Não vou me matar Não Você tá dizendo não, vou me matar Você é um dino Não, eu sou o dino Nossa É o Capão Não acredito que é o Capão Não acredito que tu fez isso não, Capão Não Não acredito que tu fez isso não, Capão Isso não Bora Tá todo mundo no time dos humanos Cang, dog, dog, dog Se atacar Transformers, vamos rodarem o caramba todo É isso aí Mico, não se isole Mico Mico Ele tá pensando em ajuda aqui, galera Salva o Mico Eu juro que eu tentei Atrae o dino, atrae o dino Você será vingado Eu vou ajudar vocês Você já foi vingado no caso Socorro Não Olha o flare DJA dança a prova Este ato de jogar o flare Vocês já viram o silbis dele Acrobatou a senhora aqui, ó Ai, caramba Morri Eu morri pro pisão Eu morri pro pisão dele Ai Ai, esses passaros Me pegaram Passarozinho Não sou pássaro São répteis voadores Prehistóricos da época Vezozoico Era Vezozoico Tem aso, é pássaro Tem aso, é pássaro Eita, eita Alguém me ajuda aqui Eu tô meio sozinho Faz aí Venha pra cá, meu querido Você tá fazendo o que aí Por esses lá Eita, caramba, tô certo Nossa, esse veneno Tá passando muito rápido Meus tiros nos passarinhos Todos melhores Então, né Eu gasto um pinto inteiro Não acerto Um abafo Então, né Cadê vocês, dinossauros? Apareçam Então, né Cadê o... Tá muito fácil isso aqui Só tá vendo os que voam Olha lá, olha lá, olha lá Vem, vem Aparece Ah, droga Eu morri O Raptor Eu nem vi o Raptor A gente foi reclamar Tá todo mundo se curando E aí, galera? É assim que a gente começa a se conhecer E aí, como é que tá a família? Tudo bem? E a mãe? Como é que vai? Eita, caramba Eita, bicho E aí, galera? Como é que estão as coisas? E o trabalho? Como é que vai? Ah, vai ótimo O Capão meio que lançou a rede Prendeu o bicho lá E... Ah, não, não Ah, não Ah, não Só o hacker Só o hacker Vocês deixaram o cara sozinho Vocês deixaram o cara sozinho Eita, olha ali Já prendi a... Vou prender a boca Espinosauro Espera aí Vou prender a boca desse aqui Mata, espinosauro Matei 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 Espinosauro na pistolinha Venha uma conquista Small arms Eu vou curar Cada ponto de curar Aqui Vem Capão, vem Capão Vem Capão Não, Capão Por aí não Ai, que não Cuidado O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, vai lá Eu tô indo Eu vou só de pistolinha, rapaz Aqui ele Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Mata o T-Recton Soltou Não Morri Ah E acabou Ah, o que vai passar O que é isso aí, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal Lembra que gostei do vídeo E, bom, é isso aí Valeu, galera, pela participação Fui Valeu Não se esqueça de se inscrever no canal